Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu venho trazer a minha opinião honesta sobre as crowns, as coroas, a nova moeda do Avaquim Life. Então vamos conversar e já aviso vocês que os comentários desse vídeo estão abertos para qualquer opinião que vocês tiverem sobre elas. Antes da gente começar esse vídeo, então já vai deixando seu curtir aí embaixo, se você é novo no canal aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Para quem não viu, a Avaquim lançou uma moeda nova aqui na loja que são as crowns e elas só conseguem ser compradas através aqui da loja de avacões mesmo, tá gente? É como se fosse um avacões, a diferença é que não tem como ganhar trabalhando nem ganhar girando a roleta, só pacote mesmo. E eles estão lançando alguns itens na loja que custam essas crowns e você só consegue comprar com elas, tá? Então tem vários itens aqui, tipo das novidades, que eles estão lançando só com essas coroas. E isso, claro, está dando muito o que falar, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje e vou dar a minha opinião sobre o que eu achei dessas moedas. Já adianto para vocês, gente, que a minha opinião está um pouco neutra porque eu consigo enxergar um lado positivo e um lado negativo da coisa. Conversando com vocês aí, vendo o que a galera está postando nas redes sociais, houve uma crítica muito grande em relação a essas crowns e eu entendo o porquê o povo está colocando isso, porque foi colocado que seria um jeito talvez de aumentar a desigualdade dentro do jogo. Já que a gente tem acesso aqui a alguns itens da loja e esses itens da loja você ia conseguir perceber que a pessoa realmente gastou com eles. Então, por exemplo, se eu estou usando aqui a jaqueta de ginásio da Yuma, a gente sabe que a pessoa realmente teve como comprar esses itens separados. Então isso ajudaria a aumentar a desigualdade do jogo, que já era um problema. Mas isso eu acho que é um problema desde que eu comecei a jogar, quando a galera usava, por exemplo, aquelas asas enormes de ricas e usava esse tipo de item, né? Continuando esse tipo de item aqui dentro do jogo. E isso para mostrar que realmente tinha condição de ter avacões. Isso diminuiu um pouco, eu acho, quando o café estava dando para trabalhar com o avental dourado, com aquele avental dourado super baratinho, porque a galera realmente conseguiu juntar bastante avacões dentro do jogo. Então muita gente conseguiu comprar esses itens caros quando dava para trabalhar num café tranquilo e agora isso ficou um pouco mais igual, né? Mas com essas crowns aconteceria isso novamente. E outra crítica, assim, que eu não sei se a galera comentou tanto, com certeza teve gente que comentou, mas foi a primeira coisa que eu pensei, é em relação aos lançamentos da loja, né? A gente entrando aqui na aba de novidades consegue perceber que na coleção da Yumi veio tanto itens de avacões quanto itens de coroas, né? Mas se a gente entrar aqui, por exemplo, nos apartamentos, o único apartamento lançado essa semana foi um apartamento de coroas. Então o meu medo em relação a essa moeda nova do Avaquim é que o Avaquim vai aos poucos parando de lançar os itens de avacões e começa a lançar mais itens de coroas do que itens de avacões. Por enquanto, o que eu sinto é que tá bem igual. Tem bastante lançamento de coroas, mas tem bastante lançamento de avacões também. Alguns lançamentos me deixaram um pouco chateada já, porque se a gente for, por exemplo, aqui em características, as bocas só vieram como coroas. Na parte de beleza, todos os blushzinhos diferentes, tá vendo? Vieram só pelo preço de coroas. Ok, que tá bem baratinho, tipo 5 coroas, né? Se a gente vier aqui na loja comprar 20 coroas, é 3 reais. Então um blush desse custa menos de 1 real. Mas assim, do mesmo jeito, né? Não veio lançamento de avacões nessa sessão. Então o meu medo é que eles comecem a diminuir cada vez mais os lançamentos de avacões e deixem só lançamento de coroas e aí a loja vai ficar um negócio extremamente ruim. Ou colocar também só lançamento ruim na parte de avacões pra meio que obrigar as pessoas a comprarem as coroas. E um terceiro ponto que tá sendo comentado e que eu também entendo a crítica da galera é que o Avaquim tá passando por uma fase difícil. Eu ainda gravo vídeo de Avaquim aqui no canal porque eu gosto do jogo, é um jogo que eu me identifiquei. Mas de uns tempos pra cá tá cada vez mais flopado, digamos assim. Vocês conseguem perceber isso tranquilamente pelas visualizações do canal. Antes eu postava um vídeo aqui. Quando eu digo antes, gente, tipo assim, 2019, postava um vídeo aqui eu tinha bem menos inscritos e pegava 10 mil visualizações super rápido. Hoje pegar 10 mil visualizações é extremamente difícil. Mas isso não é culpa dos criadores de conteúdo de Avaquim Life em si. Isso é uma coisa que o jogo tá passando. Tem muita gente deixando de jogar. E talvez fazer um lançamento desse agora sem ter outras melhorias no jogo que a galera tava reclamando é uma coisa muito arriscada. Agora, gente, eu vou sair da parte das críticas negativas e vou pra positiva que eu achei aqui em relação a essas coroas. Mas lembrando que os comentários estão abertos pra vocês escreverem o que vocês quiserem sobre esse lançamento da Avaquim, tá, gente? Vou entrar aqui na loja com vocês só pra avisar vocês. Não comprei nenhuma coroa ainda, tá, galera? Não comprei, não fiz recarga disso. Só que se eu entro aqui na loja e coloco o filtro aqui dos meus itens vocês vão ver que tem bastante coisa de coroa aqui, né, gente? Tem cabelo, tem acessório. E sabe de onde são esses acessórios que estão sendo vendidos por coroas aqui na loja? São de pacotes de avacões. Esse cabelo, inclusive, é um cabelo que muita gente quando eu usava, perguntava de pacotes de avacões. O cabelo que a minha avatar tá agora, tá, gente? É de pacotes de avacões. O fone de ouvido, gente, esse fone é a coisa mais linda do mundo. Era de pacotes de avacões. Essa coroa também, de pacotes de avacões da Bijuteri. Enfim, tem vários itens aqui que estão nas coroas por pacotes de avacões. E na parte dos itens da hoja também foram lançados os cabelos. Gente, esse Demeter e esse Jasmine eram um sonho da minha vida, de verdade. E eu nunca tive condição de comprar um negócio desse porque, tipo, o cabelo Jasmine eu acho que ele veio no pacote por mais de 200 reais. Então, realmente, era uma coisa muito inacessível pra mim. O Demeter também era de um pacote de mais de 100 reais. Tem vários itens aqui que são de pacotes caros. Esse cabelo aqui, meu, que tá sendo vendido na loja, eu acho que era de um pacote de, tipo, 60 reais, tá, gente? Tomaram um pacote realmente bem caro, assim. E eles colocaram os itens do pacote por crowns aqui. Se vocês forem na parte dos petkins também e virem aqui em crowns, tem esse cachorro. Esse cachorro é de um pacote dos bilionários. É super caro esse pacote, gente. É muito, muito, muito caro. Ele é beiras, tipo, assim, 300 reais, sabe? Aqui na seção de animações também, nas crowns, o conjunto de animação, o conjunto de animação de Zeus também só veio no pacote de avacões e no pacote super, super caro. Tem algumas poses aqui que elas são do pacote, essa pose com o negócio de dinheiro. E se você entrar aqui em crowns mesmo, na loja, e começar a fuçar as coisas que estão fora da seção de novidades, a maioria das coisas que estão fora da seção de novidades são de pacotes. Esse traje chefe extraordinário da Eco Elite era de um pacote desse de dinheiro. Inclusive, eu acho que tem até o acessório dele aqui. O de dinheiro, ó. Veio a coisinha aqui, a pistolinha de sair o dinheirinho. Tá vendo? Ó, as notas de dólar da Cosmos, coroa, asa, tudo isso aqui de pacote de avacões, gente. Escolar, Rio de Janeiro, olha que coisa mais linda. Tudo de pacote, sabe? Então, assim, eu gostei muito disso, de verdade, deles colocarem os itens de pacote aqui. Ah, Isa, mas e a galera que comprou o pacote? Gente, o pacote, ele é extremamente inacessível. O pacote desses itens, no caso, é um pacote absurdo de caro. E a galera que comprou o pacote, vem, usava com junta. Esses pacotes vinham, tipo, 100 mil avacões, 80 mil avacões. Então, a galera não... Pega só pelos itens, sabe? Pega pelos avacões também. Então, eu não acho injusto o avacinho colocar esses itens de pacote aqui na loja, comprando, né, com as crowns. Até porque você vai ter que pagar com dinheiro do mesmo jeito que com quem comprou o pacote, né? A diferença é que você vai poder ter os itens de pacote de uma maneira muito mais acessível sem ter os avacões. Eu gostei muito disso, sinceramente. Eu espero que eles coloquem mais itens de pacote. Esse cabelo que a minha avatar tá aqui, muita gente comenta dele, que ele é lindíssimo, gente. Esse cabelo é maravilhoso. Só pacote de avacões. Então, assim, é realmente uma oportunidade pra quem não tem como comprar um pacote de 200 reais e quer, tipo, um cabelo. Meu caso, por exemplo. Eu só queria o cabelo, sabe? Eu não fazia questão de mais nada do pacote, eu não sei se esses dois cabelos maravilhosos. E agora eu vou ter a oportunidade de comprar. Então, por esse lado, eu achei muito bom. Então, tem muita coisa aqui na seção de móveis também, na parte de crowns aqui. Esses que não são novidade, sabe? Dos pacotes, ó, o Trono de Afrodite, que era de um pacote super caro. O Banco da Lux. Então, tem muita coisa aqui desses pacotes e eu gostei muito disso. Acho que é um jeito acessível da galera ter um item de pacote pagando bem menos. Não vai deixar de dar dinheiro pro jogo, né? Porque quem comprou o pacote, comprou o pacote, beleza. Ganhou vários itens. Quem não tem condição de comprar o pacote, quer comprar um item só, vai continuar pagando do mesmo jeito. Então, nesse sentido, eu achei legal, achei interessante. E eu gostei das crowns. Espero que eles continuem colocando mais isso, sabe? Mais itens de pacote, focando menos nas novidades das crowns mesmo. pra gente também não tornar o jogo tão desigual, sabe? Estimular essa parte de deixar ele mais igual, mais acessível os itens e não o contrário. Mas, bom, gente, essa é a minha opinião sobre as coroas. Então, por um lado, eu gostei. Por outro, tenho um pouco de medo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí conforme as semanas forem passando e os lançamentos forem feitos, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembrando que qualquer opinião que você tiver, pode deixar aí nos comentários. Bora conversar. Se você concorda comigo, se você discorda, se você pensou em outra coisa que eu não falei nesse vídeo, escreve tudo pra mim aí embaixo que a gente vai deixar esse vídeo aí como uma maneira de discutir sobre essa nova moeda do Avaquim. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo. e até o próximo. O que é isso?